Fala minha galera do Youtube, tudo bem com vocês? Atualizar o pessoal aí do nosso canal Hoje é quinta-feira Dia 6 de agosto de 2020 Já temos aqui uma fêmea Chocando Dois ovos As fêmeas aqui pessoal já começaram a aprontar Eu tive que tirar duas fêmeas daqui Aqui pega um total de oito fêmeas Nesse local aqui onde a gente tá Pegar o total de oito fêmeas Só que eu precisei tirar duas fêmeas daqui Pra poder manejar Fazer o namoro visual Do nosso galador Dos galadores né Aí a gente teve que tirar duas fêmeas daqui Mas as duas fêmeas que a gente já tirou Elas inclusive até já aprontaram Uma botou um ovo hoje e a outra tá galando Só que a que botou ovo pessoal Pro pessoal que pensa que a gente Que a gente que tira filhote Que a gente Que tem canal Né? O pessoal pensa que a gente só tem Vitória Aquela coisa toda né Mas Eu tô tendo uma dificuldade pessoal Com essa fêmea Não com essa Com a fêmea que fez a postura que eu tirei daqui Que fez a postura hoje Ela Não quer deixar meu galador rodado Cruzar ela de jeito nenhum Desde a temporada passada Com a fêmea que a gente adquiriu É de um criador comercial E ela tá com essa dificuldade Não quer deixar o nosso galador Tá cruzando Ela Anistia fica aqui Anistia canta Aí ela De longe Ela pede gala É como se ela tivesse casado Com o canto de anistia Eu já aproximei rodado Desde o início Quando separei ela Rodado tá cantando Canta pra ela tudo Mas ela não pede gala Aí quando a anistia canta Ela pede gala De longe Aí eu fiz um teste Eu falei Ela casou com o canto de anistia Vou mostrar a anistia pra ela Pra ver se ela Pede gala Aí botei Só que ela é fêmea de coleira Anistia é baiano Aí botei a anistia do lado dela E tirei a divisória A anistia foi para Tirei a divisória Só que eu não abri a porteira Só tirei isso aqui A anistia cantou Disparou pra cima dela Cantando Tremendo asa Ela não pediu gala Também Aí eu tirei a anistia De perto dela Botei distante A anistia canta distante E ela pede gala Mas qualquer pássaro Distante dela Ela pede gala Mais perto Ela não pede gala De jeito nenhum E olha que eu fiz Um namoro Auditivo Com rodado E um namoro visual Mas ela não tá pedindo gala Ao rodar do cantor lá Mas ela não pediu gala De jeito nenhum Essa fêmea aqui Tá galada de anistia Ela botou Fez a segunda postura Dia 3 Tem 3 dias No caso Da segunda postura Dela Ela tá chocando Eu acho que Tão cheio Pessoal Não fiz ovoscopia Nem vou fazer Deixa aí Com 13 dias Eu olho Uma fêmea muito dócil Fêmea de baiano Tá chocando Dois ovos Mas é isso aí Pessoal Só pra atualizar Vocês Pra não deixar Pra não ficar Sem postar vídeo Hoje a gente forneceu Semente de braquiária Farinhada E pepino japonês Com um pouco De azeite extra Virgem Azeite de oliva E a anistia Tá aqui pessoal Martelando aí Eu fiz uns Pequenos furos Nas divisórias Ali ó E aí eu coloco Ele do lado Das fêmeas E aí elas Ficam visualizando Ele Aí quando eu não quero Eu ponho um pedaço De esparadrapo aqui Que tapa esse furo Aí de vez em quando Eu venho Eu tiro aqui a divisória Pra ele Pra ele ver a fêmea Né Aí deixa um pouquinho Aí ele canta pra ela Aí eu venho Boto a divisória Engraçado pessoal Só falar uma coisa aqui Ó o rabo dele Como é que tá Todo pinicado ali Tá vendo Tá feio demais Feio Feio demais Mas é o sinal Que ele dá Que ele tá pronto O pai dele é assim mesmo Pessoal O pai dele Pinica o rabo todo E olha Que o pessoal vai falar Porque você não bota palha Tem palha Tem ninho Mas é dele mesmo É o sinal Que ele mostra Que ele tá pronto Aí eu boto Pra cruzar E ele sai de muda Tem pouco tempo Aí é um sinal Que eu tenho Dele De que é quase 100% de certeza De ele ir lá E encher É igual o pai O pai dele é assim mesmo Pessoal É igual 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 Mesmo O pai dele tá Fazendo muda Quando sair de muda Eu vou filmar ele Bonito de pena E logo depois Quando ele tiver fogoso Eu vou mostrar o rabo dele Como vai ficar também Pra você ver Que é igualzinho ao pai O pai dele no caso É tesouro Tá aí Botei hoje uma semente Pra eles aí E eles estão aí Feliz da vida Pessoal Quem não nos segue No Instagram Segue a gente lá CriatórioJRV A gente tá postando Vídeos Fotos Constantemente Da alimentação Do nosso manito Que a gente tá fazendo Diariamente Porque lá é melhor Pra estar postando Fotos E essas coisas Aí quem não nos segue A gente Segue a gente lá CriatórioJRV Quem quiser chamar No direct Também A gente tá lá E é isso aí pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Forte abraço a todos